Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria. Nosso encontro no meio do dia para aprender sobre consultoria e aplicar no nosso trabalho, na nossa rotina diária. Hoje eu quero falar com você sobre o POP de higienização do reservatório de água. Você sabe que nessa semana nós estamos falando sobre os POPs, nós já falamos sobre o POP de higiene das instalações e equipamentos imóveis, mas já falamos sobre o POP de controle de pragas e agora vamos falar sobre esse POP de higienização do reservatório. Deixa eu ver quem está aqui comigo, a Débora, a Isa, Vinícius, Dilma, Paloma, Juju, Martins, tudo bem com vocês? Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso meio de consultoria, que vão poder encontrar com vocês mais uma vez. Me conta aqui de onde você é, se você já assiste o meio de consultoria, sempre acompanha com a gente, ou se você está aqui pela primeira vez, quero saber aqui de onde nós estamos nos encontrando, de qual região do Brasil que você está. Me conte aqui para eu saber, tá? Me conta também aqui se você já almoçou, né? Estamos aqui bem na sua pausa do dia, do almoço, me conta aqui, tá? Vamos falar então desse POP? É um POP super simples, gente, na minha opinião é o mais tranquilo de se fazer, porque é realmente um único documento, né? E é um assunto específico, né? Higienização do reservatório. Então, eu não vou ter dois, três assuntos para trabalhar no mesmo POP, como é, por exemplo, o caso do POP de controle de pragas, que eu tenho que falar de controle preventivo e controle corretivo, como também não é o caso do POP de manipuladores, que eu tenho que falar de higiene, saúde, capacitação, que é o POP que a gente vai falar amanhã, né? Nesse POP aqui, nós vamos pensar num único tema, que é a higienização do reservatório de água e o passo a passo dessa operação, tá? Então, é importante a gente entender que todo estabelecimento precisa ter um reservatório de água, porque sem a água a gente não dá para um restaurante funcionar. Imagina, acabou a água. Como que eu lavo a louça? Como que eu higienizo os utensílios que a equipe usa? Como que eles higienizam as mãos? Como a gente higieniza bancadas, né? Então, fica impossível trabalhar. E aí, fazer as coisas de forma errada, porque não tem água para fazer a higienização, está errado, porque a gente pode estar colocando em risco os alimentos, né? Então, a equipe não vai lavar a mão porque não tem água, e vai fazer tudo sem lavar a mão, né? Ah, então não vou higienizar os utensílios porque não tem água. Então, não dá para trabalhar assim. A gente pensa em segurança dos alimentos e em controle de qualidade, a gente precisa ter a água ali presente, né? Na rotina dessa equipe. Então, a gente tem que ter o reservatório. E não é só ter o reservatório também, ele precisa ser bem cuidado. A legislação exige que o reservatório seja higienizado no intervalo máximo de seis meses. Então, pelo menos duas vezes ao ano, essa higienização vai acontecer. Pode acontecer mais vezes? Pode, tá? Mas não pode acontecer menos vezes. Então, eu preciso que pelo menos duas vezes ao ano, o reservatório seja higienizado, tá? E aí, cada local vai ter só dinâmica. Tem estabelecimentos que o reservatório é próprio, tem estabelecimentos que o reservatório é compartilhado, como, por exemplo, em galerias, em shoppings, né? Locais onde... em condomínios, onde o reservatório de água é um só, e a higienização é feita pela administração desse lugar e não exatamente pelo estabelecimento do seu cliente. Então, eu vou dar um exemplo aqui de shopping, tá? Pra ficar mais fácil todo mundo entender. A gente tem a praça de alimentação, como, sei lá, 50, 100, 200 lojas, né? E a gente tem o reservatório do shopping, porque não vai ter um reservatório pra cada loja. Tem o reservatório do shopping. E aí, quem faz higienização desse reservatório, então? Alguém que é o responsável? A administração do shopping, tá? Então, a administração do shopping vai solicitar pra uma empresa fazer a higienização, até porque, às vezes, são vários reservatórios ou aquelas torres, né? Que são os reservatórios gigantescos que muitos lugares têm. E aí, o shopping se responsabiliza por isso. Ah, Mayara, então isso quer dizer que, se o shopping que se vira com isso, o restaurante não tem que se preocupar? Não. O restaurante, ele tem que cobrar do shopping o lado de serviço dessa empresa, tá? E é uma forma também de ele cobrar o shopping de cumprir com essa exigência de intervalo máximo de seis meses, tá? Então, cada loja do shopping vai ter uma cópia do lado de serviço. Em algum shopping, gente, isso já é rotina, tá? Então, a administração do shopping faz a higienização e manda a cópia desses laudos pra todas as lojas. Tem local que não, que a loja tem que solicitar a administração. Ó, eu preciso de uma cópia do laudo de higienização do reservatório pra eu ter aqui armazenado, né? Aquivado no meu estabelecimento. Porque a vigilância cobra isso, tá? Então, independente se é feito por uma empresa terceirizada ou ser feito por um colaborador capacitado pra isso, nós temos que ter o comprovante de que essa operação foi feita, tá? Então, a gente precisa, se não foi feita pelo estabelecimento do cliente, solicitar, se foi feito pelo estabelecimento. Então, ele tem um reservatório de água e ele contrata uma empresa para fazer higienização. A empresa vai emitir esse laudo e a gente tem que manter arquivado, tá? E aí, onde entra os POPs nessa história toda? O POP tem que descrever como essa operação é feita. Mesmo quando é feita por empresa terceirizada. Então, eu posso pedir ajuda dessa empresa pra que eles possam descrever pra mim um passo a passo e eu descrever nesse POP. E eu vou deixar registrado no POP na parte de responsável pela operação empresa X, a empresa água, água X, tá? A empresa só também de água X. E aí, a gente tem essa informação no POP. A gente tem também um passo a passo. E a gente ainda anexa a ordem de serviço, né? O lado de serviço que essa empresa emitiu, tá? Então, a gente tem que manter essa documentação em dia. Como eu disse pra vocês, é um documento super simples de fazer porque é de uma única operação e ele vai ser também único no sentido de que eu só vou ter um documento de POP para a higienização do reservatório de água. Diferente do POP de higienização de instalações, equipamentos e móveis que a gente tem vários, né? Nesse caso, é um só, onde eu vou descrever essa operação, o responsável por ela, seja um colaborador capacitado ou uma empresa terceirizada e vou, então, manter esse documento ali disponível para vigilância sanitária, tá? Então, é uma documentação que a gente precisa, né? De ter esse conhecimento, a gente precisa saber fazer porque o nosso cliente vai precisar e a gente pode, né, fazer errado ou deixar de fazer, deixar de aceitar esse serviço porque não sabe fazer. Então, é importante que você se capacite, é importante que você entenda o passo a passo de como essa documentação deve ser feita porque quando você aprende a fazer um POP, você consegue fazer qualquer POP para qualquer estabelecimento e qualquer situação. Se você precisar padronizar um documento, você sabe como fazer, tá? E aqui no Conselho de Alimentos nós temos um curso específico sobre esse assunto, sobre POPs, onde você vai aprender o passo a passo de como fazer essa documentação, você vai aprender o passo a passo, né, de como implementar essa documentação na rotina, como treinar a equipe, como registrar os POPs que já foram implementados. Você vai ter acesso a mais de 20 modelos de POPs diferentes, todos editáveis para você poder baixar e usar nas suas consultorias. E o mais legal desse curso é que ele está com 50% de desconto, tá? Então, se você quer aprender a fazer POP, quer investir na sua carreira, está buscando uma boa oportunidade para fazer isso, essa é a hora, tá? O curso POP está com 50% de desconto. Você pode parcelar em até 12 vezes o seu cartão, o que sairia para você menos de R$15,00 por mês para você ter acesso a todo o curso, curso com certificado, com mais de 20 modelos disponíveis para você baixar, modelos editáveis para você usar na sua consultoria. Então, realmente, é um curso completo e está numa condição super especial e imperdível. Então, para quem realmente quer aprender a fazer POPs, pode me chamar aqui no Instagram que a gente manda todas as informações para você garantir a sua vaga com esse super desconto, tá? Deixa eu ver um comentário aqui. Qual o contato para quem precisa de consultoria? JL Filho, chama a gente aqui no Instagram que a gente te passa as informações, tá bom? Esse POP tem que ficar fixado no reservatório? Fátima, necessariamente, tá? O reservatório, geralmente, ele está num local de difícil acesso, né? Na grande maioria dos lugares. A gente pode ter esse POP perto da... Junto com os POPs da cozinha. Se for possível, colocar ali pertinho do reservatório, tem um local para fixar, ele pode sim também, tá? O que a gente não pode esquecer é que o colaborador precisa seguir o que está no POP. Então, quando ele for fazer essa higienização, ele tem que ter o POP em mãos, tá? Se for possível, colocar perto do reservatório, ótimo. Tem locais que é complicado, às vezes o reservatório é exposto, toma chuva, né? Então, né? Depende de cada situação, mas se for possível, pode colocar assim, tá? Então, aproveitem, gente, essa condição especial do curso POP, se capacitem, se preparem para atender os clientes. As oportunidades surgem, você não está preparado, perde essa chance. Eu tenho recebido várias mensagens de consultores aqui no Instagram que me procuram justamente porque surgiu a oportunidade de um cliente e a pessoa não está preparada. E aí, tem que sair correndo para se capacitar porque o cliente já quer consultoria e ela não está preparada para realizar. Então, se prepare antes, tenha esse conhecimento antes e também busque seus próprios clientes. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você pode buscar clientes, fechar contratos e realizar esses processos, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre o reservatório de água. Para quem tem dúvida, pode me mandar, tá? Estou aqui à disposição para ajudar vocês. E para quem quer fazer parte do curso POP, é só me chamar aqui, que a gente manda as informações para você garantir a sua vaga nesse curso, tá? Quase a condição especial de 50% de desconto, que é um baita de um presente para você que quer investir na sua carreira e está buscando uma oportunidade de fazer isso, tá? Um beijo para vocês, um excelente dia, que Deus abençoe, bom trabalho, boas consultorias. A gente se vê amanhã no meio de consultoria onde nós vamos falar sobre o POP de higiene e saúde dos manipuladores. Espero vocês, até lá!